A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, esse dia glorioso, majestoso, cheio de resplandor e glória, dia que o Senhor o fez, glória a Deus, dia que se chamou hoje, glória a Deus, ao guardar o amanhecer pacientemente, ao esperar do Senhor a grandeza e majestade da semente plantada em nosso coração, pela revelação da palavra de Deus, aos ditos de Deus e ao praticar por sua vontade, tudo aquilo que Ele ordenou para que vá tudo bem e que tenha sucesso, esse dia glorioso, majestoso, bom dia, aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, Já deixe de princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra de Deus, do princípio ao final, e escute os ditos de Deus, o conselho para hoje, amanhã e para sempre, a grandeza e a majestade de Deus, o Cristo vivo, que morto foi pelos meus e os seus pecados, e surreta está, e senta ao lado do Pai, aleluia, à direita do Pai, e intercede por nós, e vem em revelação a palavra do Senhor, em Salmos 90, versículo 1 a seguir, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a virgília da noite, Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viseja e floresce, a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados diante de Ti, puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, e acabam-se os nossos anos como em breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, esse caso o melhor delas é canseiro e infardo, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos, para que alcancemos, oração sábio, volta-te, Senhor, até quando tem compaixão de Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua beniguidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alega-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos aparecem as Tuas obras e os Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, focada em Jesus Cristo, a Palavra. Glória, 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 aleluia, esta madrugada a qual as nuvens estão escurecidas, e ao resplandecer o sol, ao amanhecer, elas se tornam brancas. O Deus que tudo pode, que faz todas as coisas, e todas elas anuncia antes. Glória, 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 aleluia. Já deixo também que aqueles que desejam trazer as premissas e ofertas sobre a vida da Pássaro Adriana Clarice, na descrição do canal está o sexto. Faça e já receba a multiplicação, aleluia, nesse dia glorioso, majestoso, que se chama hoje. Bom dia, povos e nações, em todo o globo da Terra. Aleluia. Pássaro Adriana Clarice